Sejam muito bem-vindos ao Onde, Quando e Como Eu Quiser. Eu sou a Mariana Amorim e estou acompanhada hoje via Zoom, a partir de Londres, pelo Miguel Herdade. Olá, Miguel. Olá, Mariana. Obrigado pelo convite. Ora, tu tiveste aqui um percurso muito interessante. Começaste porque o teu percurso académico começa em Direitos. Há posto de professor universitário na Nova SBE, mas ao longo do tempo tens-te tornado especialista em desigualdades educativas e hoje em dia és diretor associado no Ambition Institute. Fala-me um bocadinho deste teu percurso, como é que chegaste até aqui, quais são estas preocupações que tu tens relativamente ao ensino. Fala-me de ti. Está bem. Bem, foi muito difícil falarmos de nós próprios, não é? Mas, sim, o meu percurso foi exatamente o que tu disseste. Se calhar não é o percurso mais típico. Exatamente não era o percurso que eu imaginei quando entrei para a universidade, aos 18 anos. Mas, de facto, se calhar devia ser um percurso mais típico. E podemos falar-se que há um bocadinho. Devia? Como é que devia? Mais disso à frente. Porque é um tema interessante. Se tu pensares, eu terei direito na clássica, como tu disseste. E eu dou sempre este exemplo. O meu, pronto, eu trabalho aqui no Instituto do Inglês. E nós temos, nós trabalhamos com alguns advogados. E alguns deles são dos melhores do mundo. E que trabalham connosco para a Bóno ou temos parecidos com eles. E eu dou sempre o exemplo que o melhor advogado que eu tenho não tira o direito. Ele é engenheiro bioquímico. E ele, se tu fores aos rankings internacionais, eu não te vou dizer o nome dele, porque descrição em relação a ele, mas se tu fores ver os rankings internacionais, ele está tipo no tier 1, ou seja, ele está nos primeiros lugares, em todos os rankings, e ele não tira o direito. E eu acho que há um certo, uma certa vantagem em nós podermos ter essa liberdade de, eu estudou engenharia bioquímica, que foi uma coisa que gostava. Eu, na verdade, estudei direito, que foi uma coisa que detestei, mesmo. E isso não influenciou assim tanto a minha carreira, o que eu faço hoje em dia não tem nada a ver com o direito. E, portanto, se calhar é um chifre que podíamos vir a ter nos sistemas de ensino e que é muito típico dos sistemas de ensino taxónicos, não só, obviamente, em Inglaterra, mas sobretudo nos Estados Unidos, quer dizer, em que as pessoas, até os médicos tiram filosofia e depois vão fazer lá o curso de ensino. Mas, sim, tirando esta parte, sim, eu tirei direitos, porque, de facto, eu acho que é mais ou menos isso que se espera de uma, na altura de uma criança como eu, que gostava de história e de geografia, que é por isso que vais para a humanidades, não é? Sim. E o que se espera de uma pessoa que, por acaso, até tinha mais ou menos duas notas no liceu em humanidades, é que ela vai tirar direito para uma daquelas universidades, tipo a clássica, ou Coimbra, ou Nova, ou Horta, ou o que seja. E é uma pena, porque eu acho que se teria sido muito mais feliz se tivesse, sei lá, tirado de história ou geografia e também se teria sido, estando mais, o que eu faço hoje em dia. Mas, pronto, eu ainda tentei exercer direito durante o pai, ainda fui no pai durante dois ou três anos, e foi um desastre total. Podia ter sido pior, eu não gostei mesmo nada da experiência. E tive uma sorte enorme, de facto, de poder ter aulas numa universidade que não é uma faculdade de direito. E, ao mesmo tempo, de muito novo, eu acho que tinha 22 ou 23 anos, ter-me cruzado com um conjunto de pessoas que me desafiou para, com elas, fundar uma organização que se chama Academia do Johnson, e que é uma organização muito interessante, com sede na Amadora, junto aos bairros da Cova da Moura e do bairro de São Bojado, e o antigo bairro de Seja de Maio, e todo esse tipo de bairros. E, portanto, eu tive essa sorte muito cedo de ter, de alguma forma, entrado nesse bichinho das organizações sem fins lucrativos, e, sobretudo, na área da educação para crianças desfavorecidas. Se a tua pergunta era mais, mas porquê que fizeste essa mudança? Se calhar há dois episódios da minha vida que conto, sem grandes complexos, e que demonstram bem, que é, como tu podes ver, eu sou uma pessoa, primeiro sou homem, depois sou branco, e sou de Lisboa, os meus pais, portanto, eu faço o bingo do privilégio. Do privilégio. E acho que a primeira wake-up call que eu tive foi, precisamente, por ter andado numa escola pública, que era, atenção, mesmo isso, mandei numa escola pública que se chama Maria Amália. E o Maria Amália tem uma escola pública muito interessante, porque de um lado da rua tem o Ritz, e nas traseiras tem o único fã da Ferrari de Lisboa, portanto, logo aí tu percebes o estilo de pessoa que anda naquela escola, não é? Mas havia uma colega, que era da minha turma, e que, enquanto eu tinha a tarde livre, e podia estudar, podia brincar, podia fazer a surf, podia ser o que acontecesse, ela trabalhava no McDonald's, e eu lembro que na altura achava que ela não tinha boas notas, e de facto não tinha nada boas notas, mas era só como qualquer outro aluno que não tinha boas notas. Eu nunca, eu não percebia que ela tinha boas notas, porque chegava à casa cansada, porque de verdade não tinha tempo para estudar, e que eu tinha tudo isso e que ela não tinha, e só mais tarde é que eu acho que, de facto, vim a perceber isso. Mais tarde, quando trabalhaste ali, por exemplo, no Johnson Institute, percebeste todos estes fatores estruturais que estavam em causa? Eu percebi, e nessa altura eu tinha uma dicotomia também muito interessante, que era, eu por um lado tinha essas crianças, e que são crianças que vivem num contexto particularmente adverso, e por outro lado eu trabalhava com algumas das crianças que têm carreiras académicas das melhores de Portugal na Nova School of Business. Isto estava a acontecer ao mesmo tempo, por um lado tinhas a SBE e o Johnson Institute. E eu, bem, por um lugar, todos os meus amigos andaram na universidade, portanto, eu sou um projejeado, não é? Aquelas crianças da Nova, a de larga maioria são pessoas de agregados familiares de alto rendimento, ok? E, por outro lado, na Academia de Johnson, eu lembro a primeira vez que tivemos uma conversa com, não foi a primeira vez, mas tivemos, perfeitamente, uma conversa com um rapaz que me perguntou, oh Miguel, mas porquê é que eu vou ir daí para a universidade? E pronto, eu até tentei aquela conversa, e disse, ah, claro, podes estudar, e quando estudas tens boas notas, se tiveres boas notas, podes acabar na universidade, e isso vai-te dar mais dinheiro quando cresceres, e, portanto, vai-te dar oportunidades na vida que, se calhar, de outra forma, vai ser mais difícil de ter. Mas a resposta dele foi bastante conclusiva. Ele virou-se para mim e disse assim, olha Miguel, quantas pessoas a quem tu dá as aulas na universidade é que vêm deste bairro? A resposta era nenhuma, obviamente. E ele até disse outra coisa mais engraçada, que foi, na verdade, tu és a única pessoa que, alguma vez, conheci que andou na universidade. Eu nunca me esquecer de ele me ter dito isto, porque aí é que eu percebi, bem, eu vim de um contexto completamente diferente. Coloca as coisas na perspectiva. Quer dizer, todos os meus amigos foram para a universidade, e não é possível, estatisticamente, que todos os meus amigos sejam melhores do que todos os amigos daquele miúdo. Claro. Isso não é possível. Isso é uma normalidade de matemática, não é possível. E isso, para mim, é prova bastante. Pronto, claro que hoje em dia já estou ainda mais pretendo do assunto, não é? Eu estou ainda há alguns anos a trabalhar nesta área, mas isso foi um momento que eu acho que nunca me a esquecer e que, enfim, e que marcou, certamente, a minha carreira. Não vou dizer que é por isso que eu faço o que faço, mas, certamente, foi um ponto importante da minha paixão por este trabalho e por esta área em específico, eu acho. Porque depois, a partir daí, tu nunca mais largaste aqui estes projetos relacionados com as desigualdades educativas. Este tem sido o teu percurso até agora. Tu estás na Ambition Institute. O que faz exatamente o Ambition Institute aí em Londres? Tu estás aí no Reino Unido há três anos, se não estou em erro, certo? Sim, se calhar já são quatro. Se calhar já são quatro. Por aí. Sim, então, o Ambition Institute é um instituto, como o nome indica, mas, acima de tudo, é uma ONG, ou seja, é uma organização de serviços lucrativos. E o que nós fazemos é ajudar e apoiar os professores das escolas a serem melhores professores e melhores escolas, sobretudo para as crianças de contextos desfavorecidos. Ok. E, portanto, nós damos formação a professores, há muita evidência científica sobre a importância da formação a professores, e temos N programas, alguns dos quais envolvem ir a uma escola ou um grupo de escolas e passar lá dois anos a revolucionar a maneira como a escola está estruturada, ou a maneira como a escola se relaciona e os seus professores se relacionam com os alunos. E a razão pela qual nós fazemos isto é bastante simples. é porque nós sabemos, e a evidência científica é muito forte em relação a isso, que a qualidade de um professor é um dos fatores mais importantes que tu podes ter na tua vida. Sim. Isso é óbvio para mim, mas se calhar para a maioria das pessoas podem nunca ter passado muito bem nisso. E há várias razões para o assunto, podemos aprofundar mais ou menos com o assunto, caras. Sim, até que tu tinhas dito que até é duas a três vezes mais importante do que qualquer outro fator, aqui a qualidade dos professores. Sim, qualquer outro fator ao nível escola. Sim, por exemplo, ao nível escola, porque estamos aqui, por exemplo, a falar de infraestruturas escolares, etc. Não estamos a contar com aquilo que vem de trás, não é? Sim, exatamente. Basicamente o professor, enfim, tudo o que eu vou dizer tem caveatos, que há muita pesquisa sobre o assunto, e há pesquisas que dizem uma coisa mais para cima e outra mais para baixo, mais para lá. Mas bom, mas mais ou menos o que está a ser, é que o professor implica mais ou menos 30% na tua variância da capacidade de ter boas ou mais novas, ok? E o que nós sabemos é que, de facto, como tu disseste bem, ao nível escola, um professor é duas ou três vezes mais importante do que qualquer outro fator. E se tu reparas, o que nós discutimos muitas vezes é o tamanho das turmas, os telhados das escolas, as refeiças da cantina, não sei o que mais, mas isso é infinitamente menos importante do que a qualidade de um professor, sabes? Ok? E nós sabemos também, e há um paper muito dito sobre o assunto, de um professor, uma coisa excepcional, que é um professor que se chama Raz Shetty, que é o professor professor em Harvard, e que ele fez um estudo muito interessante aqui há uns anos, que era, ele pegou num milhão tax returns, ou seja, declarações de IRS lá dos Estados Unidos, e num milhão de exames de alunos, e tentou modelar mais ou menos como é que os alunos tinham melhores professores conseguiam acabar a ter melhores ordenados. E conseguiu? Conseguiu. E é brilhante, e sabe-se que isso é verdade, ou seja, que um professor te vai ajudar a ter melhores notas na escola, e que também te vai ajudar a ter mais rendimentos quando tu crescer. Ou seja, não é só no percurso académico, é um impacto que vai para além do percurso académico. Exatamente. E portanto, o que eu acredito, e o que a evidência científica nos propõe, é que o professor é aquela ferramenta que consegue quebrar o ciclo intergeracional de pobreza, ou seja, eu sou uma criança pobre, vivo num bairro pobre, todos os meus colegas são pobres. Essa turma, estatisticamente, tem menos probabilidades de ter boas notas, ok? Mas há, enfim, eu estou a simplificar imenso, se houver pessoas de educação que me estejam a ouvir, estão a ter assim repetido. Mas vão concordar comigo, mas vão dizer, ai Miguel, mas há aí tantas variáveis. Mas devias ter referido tudo isto aqui. Pronto, exato. Mas pronto, há imensas variáveis, como é óbvio, mas nós sabemos que isto que eu acabei de dizer é bastante verdade, sei lá, apesar de outras coisas, como nós sabemos, por exemplo, se tu fizeres um aluno de um contexto desfavorecido numa turma de crianças ricas, ele também vai conseguir subir, há um peer effect, e isso é bom. Mas pronto, e portanto o contrário também é verdade. Se tu até meteres um aluno de um contexto mais desfavorecido junto a uma turma de crianças de contextos desfavorecidos, ele vai piorar. E o que acontece é que nessas escolas, nas zonas mais pobres, é mesmo difícil ter boas notas, é mesmo difícil dar aulas, e nós sabemos que há uma correlação muito importante entre o rendimento da minha família e a minha capacidade de ter boas notas. Mas esse é que é, na verdade, o fator mais importante, é o fator socioeconómico. Sim, e também, aliado, se não estou em erro, há um nível de escolaridade dos pais, particularmente da mãe, correto? Muito bem, é completamente verdade. A escolaridade da mãe é mesmo aquele fator que, enfim, que nos dá… tem um peso muito grande na minha capacidade de conseguir ter boas notas na escola e até de conseguir ter melhores rendimentos quando cresço. E isso, para alguns países, como Portugal, é um problema. Era isso que eu ia dizer, para Portugal isso é uma péssima notícia, porque Portugal é o país menos escolarizado da Europa, se não estou em erro aqui, é o país da Europa onde menos pessoas concluíram o ensino secundário, que é mais ou menos metade da população em idade ativa, versus uma média europeia de 25%. Sim, bem… É capaz de não estar… se calhar está errado. Eu tinha a ideia que era 22%, portanto até era mais que o dobro da média da União Europeia. Então, sim, isso… vamos por partes, isso tudo está certíssimo. Ou seja, Portugal é de facto… Portugal é de facto o país da Europa onde menos gente foi à escola, ok? Ou seja, é o país da Europa toda onde menos gente conseguiu concluir o 12º ano, ok? É disso que estamos a falar. E como tu disseste bem, agora dizendo que eram quase 48% das pessoas em idade ativa, ou seja, entre os 25 e os 64 anos, não têm o 12º ano, ok? Agora, há aí um ligeiro caviar, que é isto ainda é fruto de um grande peso histórico que nós trazemos atrás da educação, ok? Basta tu pensares que em 1981, ok, uma em cada quatro mulheres na população portuguesa não sabia ler nem escrever. Agora, quem é que eram estas mulheres? Eram as mulheres com mais idade, ok? Tal como agora a grande maioria destas pessoas da população ativa que não têm 12º ano são de facto aquelas, as mais velhas. Os mais novos já foram mais à escola. Basta pensar, eu tenho 30 anos, eu quando fiz o 12º ano, o 12º ano não era obrigatório, mas hoje em dia já é. E portanto a tendência que nós vamos ter é boa nesse sentido. Nós levamos aqui um grande peso histórico, ok? E isso é que é o problema. Há outros países, como no Reino Unido, que se deparam com o problema a seguir. Que é? Há tanta gente que foi à escola, que agora o problema é conseguir manter que essa gente toda continue na escola. Ok? E esse é o problema. Por exemplo, aqui no Reino Unido, enfim, isto é discutível, mas há um diretor de um instituto muito importante, que é o Institute for Physical Studies, que disse que o Reino Unido era basicamente o único país da OCDE onde a geração que agora se retém da escola tem menos escolaridade do que a dos seus pais. Ok. Que é, eu me deduzo que seja tecnicamente verdade, e será uma coisa que todo o que seguirá a passar em Portugal, não é? Ou seja, nós vamos tender a ter cada vez mais produção escolarizada e isso é uma coisa boa e há um bom esforço coletivo que se tem feito ao longo dos últimos anos para que isso aconteça. Mas a verdade é que, como tu disseste bem, nós somos o país menos escolarizado da Europa e isso é uma coisa que temos que ter sempre, sempre, sempre em conta e sobretudo agora por causa do fecho das escolas durante a pandemia, eu posso elaborar um pouco mais sobre isso. Sim, falaste muito sobre isso. Isso é um problema, e é um problema nos seguintes termos. Primeiro, há uma grande discrepância entre aquilo que se chama as escolas públicas e as escolas privadas. Basta tu pensares que em crianças de um ensino primário, ou seja, até aos 12 anos, se olharmos para as escolas públicas, sabemos que 80% das mães daqueles alunos não andaram na universidade, por exemplo. Ok? É imenso. E sabemos que isso, infelizmente, leva com que os seus filhos tenham menos possibilidade de ter a nota máxima à matemática e tenham uma probabilidade maior de 10 negativas. Eu não tenho dados, porque eu acho que eles não existem, acerca de como é que funcionam os colégios privados. Isso é um problema. É, porque eu imagino que as mães dos alunos dos colégios privados tenham uma escolaridade superior. Muito superior. E isso é um problema. Porque lá está. Estamos outra vez a criar aquele círculo de pobreza do que eu falava ao início. Se o meu pai tem dinheiro para ir para uma escola privada, ele próprio, o meu pai e animais provavelmente já têm uma escolaridade maior. Isso quer dizer que eu ando numa escola privada, ando com outros alunos que também têm rendimentos mais elevados, se calhar têm acesso a uma exigência maior. A escola pode ter mais recursos, apesar de ser mais ou menos discutível. E, portanto, eu tenho uma possibilidade maior de conseguir suceder na vida e ir para uma necessidade boa, etc. Sim. De se abrirem mais portas. Exatamente. Há também uns estudos muito interessantes que são difíceis de explicar assim rapidamente, mas que diz que uma das coisas mais interessantes também é as conexões que nós ganhamos ao longo da vida ajudam-nos e têm um peso preponderante na nossa capacidade de ter rendimentos mais altos e, portanto, eu, por andar num meio onde conheço pessoas de rendimentos mais altos, tenho a possibilidade de ter empregos nos escritórios dessas pessoas, nos, enfim, de arranjar entrevistas. Portanto, a importância aqui dos círculos sociais. Exatamente. E de não fecharmos. E não só em relação a essa possibilidade, ou seja, de eu conhecer pessoas, mas uma certa confiança que me dá. Saber que é possível. Sim, e isto não é, eu estou a dizer isto e as pessoas estão a virar, mas este tonto está aqui a dizer opiniões dele, mas isto não são opiniões, isto são dados científicos. Ou seja, isto são grandes análises que se fazem a conceber apostas enormes de crianças e consegue sentir isso, consegue sentir a forma como as crianças têm determinada confiança ou não. E, portanto, esse é, como é que eu ia dizer, esse é um fator também muito importante, sem dúvida. Os professores são aqui um fator muito importante, especialmente quando já trazemos tantas desigualdades estruturais antes do momento de entrar na escola. E em Portugal essas desigualdades são muito marcantes. 30% a 40% dos alunos da escola pública recebem apoio da SASE. Há 60 municípios em Portugal onde mais de 50% dos alunos são pobres. E com isto significa que o agregado familiar tem um rendimento abaixo dos 12 mil euros anuais. E também sabemos que os 25% de alunos mais pobres em Portugal têm uma diferença de 2 anos a nível de aprendizagens do que os alunos mais ricos. Ora, portanto, sabemos que existe já aqui uma grande desigualdade a partir do momento, antes dos alunos sequer porem um pé na sala de aula. Mas isso é um problema mais complicado de resolver. Agora, a partir do momento em que entramos na sala de aula, sabemos de facto que os professores são um fator determinante no sucesso destes alunos, não só na escola, mas depois. Agora, como é que eu meço um bom professor? Essa é uma boa pergunta. Como é que se meza um bom professor? É a pergunta para bingo. Pois. Bem, há uma coisa, há coisas que nós sabemos, primeiro. E nós sabemos isto, e eu vou dizer uma coisa que é óbvia, mas que se olhares muitas vezes para a maneira como se pensa a coisa e se gera a coisa, sobretudo em Portugal, vais perceber que se calhar devia ser relembrado de vez em quando. Um bom professor é aquele professor que consegue com o seu aluno, tenha um bom aproveitamento na escola e, por ter um bom aproveitamento na escola, consiga ter uma vida feliz e realizada. Ok? Um bom professor não tem que ser aquela pessoa que forma uma criança para ser um bom profissional. Não, não é isso. E um bom professor não é um professor que serve, que usa a escola para se servir. Ok. Os professores não são os donos da escola. A escola não é feita para os professores, a escola é feita para os alunos. Ok? E eu sei que isto parece muito óbvio, mas muitas vezes, infelizmente, o que nós ouvimos é muita conversa centrada à volta dos professores e da escola e pouco à volta do aluno. Ok. Ok? Por isso é que estou em Portugal, por exemplo, ouves muito mais falar sobre a carreira e o sindicato dos professores do que quanto é que se investe, por exemplo, por aluno. É uma conversa que nós já tínhamos muito acostumados a ter, não é? Todos nós conhecemos que é o Mário Nogueira, que é lá o presidente do sindicato dos professores, que eu nunca conheci, portanto, não... Mas não há um equivalente para os alunos, não é? Sim, não é. Os alunos não têm essa voz, não têm esse... E, portanto, quase que parece que às vezes nos esquecemos que a escola serve mesmo para os alunos. Ok? E pronto. Agora, obviamente, que sendo o professor o fator mais importante que eu tenho à minha disposição para melhorar o resultado dos alunos e para dar aos alunos uma vida melhor, é nesse fator que eu devo investir também. Ok? Para simplificar isto, basicamente, porque como estávamos a dizer há bocadinho, uma criança tem, quer dizer, são imensos, imensos fatores que vão influenciar, seja como dissemos há bocadinho a espiritualidade da mãe, o facto de ver, por exemplo, uma casa sobrelotada, ou numa casa com mais condições, ou até a origem do país onde nasceu. Sim, porque eu sinto que ias dizer a origem étnica ou racial, mas nós não sabemos, sabemos em relação ao local de nascimento dos PALOPs, mas é só. Bem, nós sabemos que, sim, nós sabemos que no caso dos alunos nascidos fora de Portugal e sobretudo se forem nos PALOPs, têm uma posada, por exemplo, de tabonata metopática muito inferior, nós não sabemos nada sobre a etnia, porque simplesmente em Portugal não se recordem dados étnicos. O que é um problema, em minha opinião. Na minha também. Ouvi dizer que o INEA vai fazer um piloto para começar a ter dados étnicos, que é uma coisa que eu acolho e festejo, apesar de sentir que já vem com 20 anos de atraso. É um passo muito pequenino. Sim, mas pronto, mas é um passo na boa direção e, portanto, isso é bom. Nós sabemos coisas de outros países, não é? Designadamente de países onde há acesso a muitos dados, como o Reino Unido e os Estados Unidos, mas pronto. Mas esse se calhar não é o meu ponto. Nós em Portugal, a única coisa... Claro, nós em Portugal nem sequer sabemos. O certo quanto as pessoas de outras etnias é que há. Há umas estimativas, e essas estimativas são boas, ou seja, são coisas bem feitas, não é? Mas, quer dizer, o Ministério da Educação não faz ideia de quantas crianças de etnias que não sejam brancas portuguesas é que há nas escolas. Quer dizer, e mesmo brancas portuguesas também não sabem, porque não recolhem esses dados, não é? Sim. Portanto, claro que há aproximações e há estudos interessantes. Isto é agora também bastante à ordem do dia, por causa de, enfim, discussões políticas interessantes que têm vivido em Portugal, interessantes no mau sentido da palavra, dignadamente com comunidades como a comunidade cigana. E, mas pronto, vamos fugir desse tema, porque não temos nada a acrescentar a ele. No sentido que, claro, como a cor da pele de uma pessoa ou o countdown nasceu, em nada... Devia influenciar. Claro, como é óbvio. Mas não é nesse sistema que vivemos, infelizmente. Exatamente. A ideia de um sistema de ensino é que seja um sistema de ensino que funcione para todos. Se não funciona para todos, quer dizer que não funciona para ninguém, não é? Exato. Tu costumas dizer isto muitas vezes. E eu ia perguntar. Eu diria que é mais ou menos óbvio e fundamental que não está, neste momento, a funcionar para todos. Se não está a funcionar para todos, está a funcionar para quem é que está a funcionar este sistema de ensino? Então, este sistema de ensino, lá está, não está a funcionar para todos, se tu disseste há bocadinho ir bem, e vamos retomar a pergunta inicial. A diferença entre o aluno rico e o aluno pobre em Portugal, e nós vimos isto todos os anos do PISA, são dois anos de aprendizagem. Se pensarmos aqui em Inglaterra, só um ano, ou seja, os mesmos dos alunos. Estamos a falar de... Isto é medida aos 15 anos, está bem? E são números pré-pandemia? Sim, sim, isto é tudo dado desde 2018, sim. A pandemia, bem, precisamos de todo um capítulo sobre a pandemia, mas estamos a tudo a falar antes da pandemia, mas a pandemia é todo um grande problema que vamos ter que falar sobre ele. Mas, de facto, tu tens um sistema de ensino que não está a conseguir lidar com as desigualdades educativas, ou seja, a desigualdade entre ricos e pobres, e eu digo isto de uma forma fundamentada porque nós olhamos para os exames PISA, que são os exames que a OCDE faz, e percebemos que desde 2003 até 2018, esta diferença entre alunos ricos e pobres manteve-se constante. Quanto se mantém constante, quer dizer que nós não estamos a conseguir melhorar aquilo que é a possibilidade de um aluno que nasce num contexto desfavorecido, poder suceder na vida e ter uma vida melhor e os seus filhos, e assim sucessivamente. Voltando à temática do... No fundo, esse é um dos papéis mais importantes da escola. E é esse um dos papéis em que os professores são completamente essenciais. E são essenciais a todos os níveis, e quando eu digo aqui professores, até estou a dizer num sentido um bocado lábio, que é os professores, e uma coisa que se fala muito pouco, que é a direção das escolas. Há-te de reparar que nos sistemas de ensino saxónicos, o Headmaster, ou Principal, e quando vemos aquelas séries no Netflix, e assim, há sempre um Principal e um Headmaster, não é? Mesmo... Enfim, e nós temos pouca se... Nós damos pouco valor ao papel do professor na escola, e isso é um problema. E isso tem várias razões de ser, uma das quais é porque aquilo que nós consideramos enquanto sistema de ensino, que é um bom professor, não é necessariamente o fator mais importante para o resultado do aluno. Isto porquê? Bom, há um estudo muito interessante da Fundação Edulog, que é a Fundação Belmiro de Azevedo, e que foi feita em parceria com investigadores da Universidade Nova, e um professor na UCL aqui em Londres. Um dos investigadores, dois, enfim. Alguns dos investigadores são muitos meus amigos, como o Pedro Freitas, Anábal Correios e a Carla Seabra, da Universidade Nova, e eles basicamente viram isso, que é o que é que é um bom professor, como é que se mede o valor que um professor acrescenta. Eles perceberam coisas interessantíssimas. Perceberam que, por exemplo, a antiguidade na carreira, a nota de licenciatura, o número de anos que um professor está com uma turma, são exatamente as coisas que interessam para o nosso sistema de ensino. Ou seja, estas são as boxes que os nossos professores têm que pôr o certezinho para evoluir na carreira. Não são temas que tenham uma influência grande na capacidade do aluno de ter melhores ou que as notas. E isso é um grande problema. Ok? A pergunta é, ok, então mas se não é isso, e era a tua pergunta há bocadinho, o que é que é um bom professor? Se não é isso que faz um bom professor, o que é que é? Pronto. E nós temos algumas pistas. E agora vou dar outra vez arrepios aos meus, às pessoas que percebem de educação de facto. Nós temos algumas pistas. E eu vou, enfim, vou tentar dar respostas simples para problemas complexos e por natureza respostas simples para problemas complexos estão erradas. Mas pronto, eu vou fazer uma melhor para sintetizar coisas muito complexas. Há várias teorias. Uma muito interessante é pensar que, bem, nós podemos tentar recrutar os professores que são mais, que tiveram melhores resultados académicos. Ok? Ou seja, aqueles que na universidade tiveram melhores notas, por exemplo. Há países que fazem isso e funciona muito bem. Sim. Temos a pensar na Finlândia, na Coreia do Sul e no Japão. Na Finlândia, se ao ver, eles conseguem ir buscar 90% dos professores àquele terço dos melhores alunos da universidade. Ok? Ok. E isso é bom, ok? São pessoas que, pelo menos, enfim, depois há outras que são, quer dizer se quem tem boas notas é mais capaz ou não, mas pelo menos são pessoas que andaram na universidade e se esforçaram muito durante o seu percurso académico. Isso é interessante. Agora, e acabei de dar arrepios a algumas pessoas, como disse, há outra coisa em que eu acredito, que é os professores não nascem bons professores. Tornam-se bons professores. Exatamente. Os bons professores fazem-se. E há alguma evidência científica nesse sentido. Ok? E isto é super complexo. Mas há alguma evidência científica de que, se nós conseguirmos dar boa formação contínua a professores, que temos vários resultados positivos. Um dos quais é, isto não se aplica para Portugal, mas necessariamente, que é garantir que os professores ficam na profissão. Há muitos países, aliás, a maioria dos países da Europa tem um problema que é que os professores, ao fim de alguns anos, decidem ir para outras carreiras. O exemplo paradigmático é aqui no Reino Unido, nos Estados Unidos também, que há menos professores que depois vão para a banca de investimento, que é uma coisa muito engraçada. Sim. Em Portugal isso não se põe porque os professores têm uma carreira pública e, portanto, ficam no sistema e não saem do sistema. Mas, pronto, nós sabemos que o desenvolvimento profissional pode manter os professores no sistema e que eles não se vão embora, não vão dentro de profissão. Sabemos que os ajuda a serem melhores professores, no sentido de adquirirem práticas pedagógicas melhores, ou de como desenhar o currículo, ou de como... Eu vou dar o exemplo de uma coisa que nós fizemos aqui no Instituto e que pode, dito assim, vai parecer simplista, mas há uma... Dar aulas é uma performance também. É, e é uma performance difícil. Muito difícil. Dar aulas é muito difícil. Ser professor é muito difícil, não é? E há algumas... Enfim, há uma evidência muito interessante que, de facto, os professores conseguirem treinar a sua performance no sentido mesmo performativo, ou seja, como se estivessem num palco e a maneira como eles vão interagir com o outro, a maneira como eles vão entoar as coisas para dar realce a final das coisas e não a outras, que isso pode ser aprendido, essa forma eficaz de transmitir conhecimentos de forma performativa. E, obviamente, a formação contínua é uma boa forma de fazer isso. A formação contínua também ajuda, porque ajuda os professores entre si a partilharem melhores práticas. Sobre, ok? Experiências e formas de lidar com a oportunidade dos outros. E, por último, e a meu ver, um dos pontos mais importantes, há alguma evidência interessante que diz que a formação contínua tem um papel enorme a dar mais rendimentos aos alunos quando eles saem da escola. Eu vou explicar. E agora estou a citar um paper de um colega meu aqui do Bichin Institute e do Education Policy Institute também, que diz que, basicamente, o que eles fizeram? Eles pegaram, no caso, inglês e perceberam que se nós, todos os anos, véssemos 35 horas de formação contínua de alta qualidade a todos os professores de Inglaterra, que isso ia custar alguma coisa como 4 bilhões de livros. Ok? E a pessoa assusta-se. Que é... Sim. Mas... Mas já vais perceber... Mas... Já vais perceber. 4 bilhões de livros... Agora, por exemplo, no outro dia, acho que era o Luís Conreria, o Luís Iguerra Conreria, que dizia com graça que qualquer coisa que a gente compara com a TAP vai ser absurda. Mas 4 bilhões de livros é mais ou menos... Agora não sei... Esqueça-se da minha cabeça quanto é que a gente está a investir na TAP, mas não há uma coisa assim tão longe dessa escala. Às vezes, cara, até é. Mas pronto. Mas é muito dinheiro. Tudo bem? Estou a tentar calcular através de um... Não, não pode ser. De um artigo que a Senna Falta tinha feito. Porque o nosso PIB são 200 e muitos bilhões. Portanto, não podem ser 4 bilhões para a TAP, se for. Mas pronto, são muitos bilhões. Mas o que é que eles veem? Eles depois veem... Eles conseguem perceber, ou eles fizeram o cálculo, para perceber que... Nós basicamente sabemos que cada ano que uma criança anda na escola, isso equivale a X% de mais rendimentos ao longo da sua vida. Ok? Ok. E eles conseguem perceber que, melhorando a qualidade do ensino, essas crianças também vão ter rendimentos mais altos. E que, portanto, ao fim de 10 anos, nós investirmos nos... professores, o dinheiro volta e, na verdade, volta 19 vezes o dinheiro que a gente investiu inicialmente. 19. Por cada euro que a gente investe, neste caso, por cada pound que a gente investe, enfim, isto que eu estou a dizer é uma alarvidade do ponto de vista financeiro, porque, enfim, são políticas há 10 anos e, portanto, têm variações monetárias. Enfim, não vou complicar, mas pronto. Para simplificar e correndo o risco de estar a dizer uma coisa que não está... Enfim, por cada euro que a gente investe nisto tem 19 retornos. Isso é muito bom, isso é um grande investimento. Quer dizer, eu acho que se a gente... Há poucos investimentos mais interessantes do que esse, não sei de coisas como... Não, há algumas, sei lá, talvez a Bitcoin, esse tipo de coisas, mas eu... Isso é muito pouco. Mas pronto, mas sim, eu acho que isto é um grande investimento, não é? Mas pronto, e, portanto, estou-te aqui a dar uma meia resposta que é, sim, há maneiras de tornar os professores melhores professores e é importante que os façamos, ok? Que ajudemos os professores, porque, de facto, é muito interessante. Um professor é uma pessoa que tem um papel na sociedade, um dos mais importantes que pode haver, não é? Há países onde a profissão de professor é mesmo das mais respeitadas e conceituadas. Já não sei se é num país de ordem qualquer em que ser professor é mais prestigiante do que ser médico. E isso é bom, isso é uma coisa boa. E, portanto, eu acho que era um bom designio nacional num país que tem graves atrasos e graves problemas a nível da educação, conseguíssemos falar dos professores com mais respeito, também com mais carinho e, acima de tudo, com mais vontade de nos ajudar a fazer melhor a sua profissão, que é uma coisa que... Porque uma das coisas que tu dizes, uma das coisas que eu te ouvi dizer, é que sentias que os professores são uma classe mal tratada e mal compreendida, não só pelos políticos, mas pela sociedade em geral. Porquê que será? Porquê que achas que isso acontece? Porque eu acho que a maioria das pessoas, e o Covid agora mudou isso um bocadinho, porque, finalmente, houve muita gente que teve ficar em casa com os seus filhos e, portanto, percebeu, para lá, isto afinal é uma coisa difícil. Afinal isto é difícil. Afinal isto é difícil. Mas, enfim, ser professor em Portugal é um martírio. Eu, quer dizer, deve haver poucas professores em Portugal pelo qual eu tenho mais respeito. Há poucas, enfim. Há quase nenhuma profissão pela qual eu tenho tanto respeito como os professores e por isso é que a minha vida é a volta de trabalhar com professores e isso é o que me faz acordar e sair da cama todos os dias. Porque eles são uma ferramenta para dar às crianças desfavorecidas uma vida melhor. E, portanto, é isso. Mas ser professor em Portugal é particularmente difícil. Ao contrário do que as pessoas pensam, não, não é porque os professores ganham mal. Porque, na verdade, os professores em Portugal... Porque ganham acima da média? Os professores em Portugal ganham acima da média da OCDE, mas em média. Porque se eu e tu quisermos agora ser professores, não vamos ganhar assim tão bem. Há outra coisa a dizer também que é, ao contrário dos outros países, os professores do ensino privado em Portugal não recebem melhores que os do ensino público. O que não é surpreendente. Eu acho que na função pública é relativamente parecido, em média. Mas pronto. Portanto, não é sobre a remuneração. O grande problema é que... Repara o que é a vida de um professor. Eu... Primeiro tenho que estudar aquele curso muito específico de educação, blá 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 blá. Vou para a universidade, faço mestrado. Depois, salvo se eu for para uma escola privada, as escolas não têm autonomia para me contratar. E, portanto, o que acontece? Eu vou para uma pool de professores e vou ser, de uma forma que é quase aleatória, distribuído para uma escola qualquer. E, portanto, eu sou... Agora decidi ser professor de História, coisa que não posso fazer, já explico porquê. Mas, bom, podemos imaginar que eu tinha essa liberdade, não tenho. E vou parar a uma escola em Faro. E lá vou eu com a minha família para Faro. Minha mulher, ou meu marido, ou os meus filhos, ou o que for. Depois, na hora de seguir, sou colocado em Faro. Lá vou para Faro. Depois, na hora de seguir, vou para Beja. E depois, na hora de seguir, vou para Lisboa. E pronto. E estou sempre nesse carrocélio. Isto não tem de ser assim. Não tem mesmo. Nos outros países não é assim. As escolas em Inglaterra contratam os seus professores, como as empresas contratam os seus professores. Fazem entrevistas, percebem-se a química com a equipa, percebem-se se o currículo é apropriado ou não. E isso é bom. Isto causa um desgaste enorme no professor ter esta vida. Aliás, falou-se que havia falta de professores no centro de Lisboa, porque muitos professores tinham dificuldades a vir para Lisboa. Depois é caro, não é? Está sempre a mudar de casa todos os anos. Vê-se sempre aquelas reportagens nos canais de televisão dos professores a partilhar em quartos com os outros professores. Quartos não. Estar em casas com os outros professores. E é uma vida difícil. E uma das razões pelas quais é uma vida difícil, e é também uma das razões pelas quais os professores em média recebem, e falta repetir isto, em média, os professores portugueses recebem acima da média da OCDE, é porque há muitos professores que não são novos. Estão no topo da carreira. Exatamente. Isso tem uma razão histórica. Vai outra vez ter com aquele atraso estrutural. Vai outra vez puxar atraso. Exatamente. Enfim, fico contento de não me tenhas perguntado porquê que este atraso existe, que íamos ter que ir para a Itália Marquês de Pombal. Pois sim. Quando eles professou, enfim, quando eles professou jesuítas, etc, etc. Mas, a verdade é que, a seguir ao 25 de Abril, não havia professores, não havia licenciados, sequer. Não era professores. Não havia licenciados sucessores em Portugal para dar aula. Ok? E então, por isso é que se inventou até lá a escola, que não era isto que a gente conhece agora da pandemia. Eram umas cassetes que iam de um lado lado para o outro. E havia pessoas que nem sequer licenciadas eram a dar aulas de tudo, matemática de inglês nas escolas. O meu sogro, antes de tirar o suco, deu aulas de matemática na Madeira. Ou seja, ficou o 12º ano. E, portanto, o que aconteceu foi, nesses anos recortou-se muita gente para entrar para a profissão do centro. E são essas pessoas que agora se vão reformar. E isto, eu estou sempre a dizer isto, em todos os sítios onde escrevo, falo, ou em qualquer desgraçado que fique sentado ao meu lado numa mesa num jantar, eu estou sempre a dizer isto, que é, e esta conversa tem que se ter. E nós sabemos isto há muitos anos. Eu não vivo em Portugal e, portanto, esta preocupação, esta dor é meramente por ser o meu país de origem. Mas, se tivesse filhos em Portugal, há um risco grande desses filhos não virem a ter professores nas escolas. Ok? E isto é um risco grande. Eu estou a fazer um eufemismo. É um desastre à beira de acontecer. Ok? Nós sabemos que 58% dos professores se vão reformar até o fim da década. E, portanto, as contas são difíceis de fazer, porque depois tem que saber também que a população está a diminuir vagamente. Pronto, depois tem que ter em conta a imigração, mas, enfim, não se sabe ao certo. Penso que se poderá saber, ou deverá ter que saber a algum ponto, mas, sei lá, nós nunca vamos precisar menos do que 25 mil ou 30 mil, até mais que isso, professores novos no sistema. Portanto, até 2030. O problema é que nós só estamos a recortar 2 mil por ano. Portanto, está um desastre à beira de acontecer. Pois. E é preciso fazer alguma coisa contra isso. E isso passa por tornar a carreira de professor algo mais apelativo, algo que não signifique ter de saltitar de distrito em distrito do país ao longo de uma carreira inteira, porque depois isto torna a perfeição muito pouco atrativa, não é? Não se trata só de aumentar o número de vagas, trata-se de tornar essa carreira uma escolha mais apelativa para quem quer ser professor. E acho que também já tinha ouvido dizer que Portugal até é dos países da OCDE onde menos crianças querem ser professores. e isso a mim entristece-me muitíssimo. Sim. Isso é verdade. Sim. É um estudo giro que eles fazem, que eles perguntam às crianças. Agora já não me lembro de cor com que idade é que eles perguntam isto, mas eu sei assim uma lista de profissões e que profissão é quem chega com a das grandes? E em Portugal ninguém quer ser professor. Mas percebe-se porquê? Porque se calhar os miúdos que tenham pais professores veem os pais cansadíssimos, porque se calhar a experiência que têm dos próprios professores na escola também é a experiência de alguém claramente muito saturado, a ter de... Esta é a experiência que eu tenho de trabalhar com professores, porque eu trabalho num projeto educativo, e sempre que estou com professores a sensação que eu tenho é estas pessoas estão cansadíssimas, estão escutadas. E com razão. Com razão, ou seja, eu estou sempre a dizer isto, mas quer dizer, as pessoas falam sempre dos bombeiros e dos médicos, mas os meus professores estão nesse patamar de... São verdadeiros heróis, aliás. Eu acho que se há coisa que se percebeu durante a pandemia, e basta lembrar há um ano atrás, vou pedir que quem nos ouve que faça este esforço em setembro do ano passado, toda a gente estava em pânico por causa do Covid, e bem, e uma das coisas que dizia é as escolas, as escolas, e as crianças, e não sei o que mais, que as crianças vão pegar o Covid aos mais velhos, e não sei o que mais, mas lembrarmos, o ano nativo, até ao Natal, correu mesmo bem. Pois claro. E isso, e nem se falou muito do assunto, é um daqueles casos de no news is good news. E nem se falou muito do assunto, e isso foi porque, de facto, os professores e as escolas fizeram um trabalho notável, sem recursos, praticamente nenhum zéptico, ok? Isso é um trabalho notável. E depois as escolas fecharam, que é um... Para mim é um dos maiores desastres educativos. Eu sei que isto é uma ferida muito grande para ti. É, para mim não. Para mim no sentido de... Para mim é o eu coletivo, não é? Entristece-te muito. Não, me entristece-me, mas enquanto membro de uma sociedade, me entristece-me que... Já posso explicar porquê, mas me entristece que se faça isso às crianças. Mas basicamente as escolas fecharam não foi por culpa das escolas, foi por culpa do Natal, se não se lembra. Ok? Eu lembro-me do... Havia o Marcelo a dizer que ia passar o Natal com o teu primo, com o teu primo, e depois havia aquele senhor das compotas que toda a gente pisou com ele mas mal, porque o senhor deve ser excelente no que faz. Ele tinha razão. Portanto, toda a gente que pisou com ele devia ser gozada de volta. Ele tinha toda a razão. E tinha mesmo. E a verdade é que isso custou caro, no sentido que vai trazer problemas muito graves às nossas crianças ao longo da sua vida. Mas sim, portanto, é difícil ser professor, é muito cansativo ser professor hoje em dia com tudo isto. Estes professores que são todos mais velhos agora a terem que aprender a dar aulas por computador durante a pandemia. É um esforço muito grande. É um esforço enorme. Mas, de facto, como tu dizes bem, não há nada que dê mais certeza do que chegar a uma sala de aula a uma escola olhar para um professor e ver que aquele professor está esgotado. E perceber que aquele professor é professor porque é uma paixão que tem. E nada me interessa mais do que chegar a uma escola e perceber que, de alguma forma, nós conseguimos tirar essa paixão aos professores. Não tinha que ser assim. E não tinha que ser assim desde logo se, por exemplo, dessemos a oportunidade às escolas para recortarmos os esportes para os professores, como acontece em todos os outros setores de atividade. Repara, como a escola, já não sei quem é que me disse isto, portanto, vem por interposta a pessoa, mas a escola só tem 3% de liberdade orçamental, ou seja, só pode desligir 3% do seu budget. Os professores são centralizados, são desatribuídos centralmente. Porquê que uma escola não há de poder contratar os seus próprios professores? Porquê que uma escola no alto do ouro há de ter que levar de uma forma que é, eu voto em sostenista, é um concurso, tudo bem, mas aquele concurso, a maneira como está estruturado, torna as coisas mais ou menos aleatórias. E porquê que há de vir um professor de faro dar aulas a alunos no alto do ouro? E porquê que um aluno do alto do ouro, por exemplo, isto é um ponto, ou seja, porquê que não há de ser um professor que conheça aquela zona e que fala a língua no sentido de, a língua daquelas pessoas que vivem ali? Sim, sim. Perceba as coisas. Conheça a realidade. Que conheça as casas onde eles vivem, conheçam as terras onde eles vivem, as cidades ou o que seja. Pensa por hipótese o que é que é para um, sei lá, um professor de uma zona rural ultra despovoada de repente e dar aulas para a grande Lisboa. É uma realidade muito diferente. É um choque muito grande. E vice-versa. Ou para as ilhas, quer dizer, é uma diferença muito grande, não é? E portanto, isso não tinha que ser assim. Da mesma maneira, eu acho que os professores podiam e deviam uma coisa de explicar isto. No fundo, se nós conseguíssemos que houvesse um mercado em que as escolas contratam os seus professores, os professores tinham um incentivo a serem cada vez melhores. Ok? Neste momento, qual é o incentivo de um professor a ser melhor professor? Se a única coisa que conta para subir na carreira é o número de anos que lá está, o número de... Quer dizer, qual é o incentivo? Se um professor tivesse um incentivo para ser melhor professor, para se cair e dar aulas para uma escola onde receba mais, ou para ser promovido porque é de facto melhor, por exemplo, ensinar geografia, não porque está lá há mais anos, os professores podiam ter incentivos a ser melhores. Neste momento, eles não o têm, por assim dizer. E isso é pena. e é injusto, acima de tudo, porque se for muito bom mas é irrelevante a ser bom ou não, qual é o incentivo de ser melhor. Mas pronto, isto já é uma visão um bocadinho se calhar anglófona da coisa, mas isto iria resolver algum dos nossos problemas a par com o outro problema que é óbvio que é o problema que eu disse no início desta conversa que é da profunda desigualdade que não é. Sim, e também das pessoas não terem que estudar, ou seja, aquilo que eu estudo não se sente terminista e que põe-se da minha vida. Sim. Porquê que o, eu dou sempre este exemplo, porquê que o, a Suzana Peralta com quem eu fiz estes estudos aqui há tempos e que o referiste há bocadinho, já não me lembro a propósito, que é a professora de uma das melhores economias, de uma das melhores populares de economia da Europa, porquê que ela não está habilitada a dar, sei lá, economia ou mesmo matemática alunos de 9º ano? Porque não estudou educação, não se licenciou e não tem mestrado em educação. Pronto, mas isso não pode ser assim, não é? Não, eu concordo, eu concordo contigo, eu acho que é, acho que a barreira ao acesso é um dos, é um dos problemas. É o mesmo problema e pronto, agora, já se começa a notar um bocadinho a falta de professores, tem-se dado algumas passos nesse sentido, eu sei de relatos que já há professores que não são da área específica a dar outras cadeiras, mas é porque há falta, não é porque se acha que isso deve ser assim. É porque já estamos a correr atrás do prejuízo. Exatamente, e é uma exceção, devia ser a regra, eu acho que isso devia ser assim e acho que isso ia trazer muita riqueza ao sistema de ensino como um todo, sem dúvida. Ora, passando aqui para um, já falámos imenso de educação e a educação vai pautar toda e qualquer conversa que eu possa ter contigo, mas passando aqui para os mídia, gostavas a dizer há bocado uma coisa interessante que é no news is good news. E a verdade é que quando eu abro um jornal ou ligo a televisão e ouço falar da escola, normalmente é por causa de fé diverso, como proibições nas cantinas, tudo o que tem a ver com a disciplina de cidadania e desenvolvimento, nomeadamente pessoas que não querem que os seus filhos estejam matriculados, que estejam, que tenham esta disciplina, combates privados versus público e rankings anuais da escola. A cobertura mediática que nós fazemos da educação em Portugal está a informar-nos corretamente, é útil ser exatamente quem. E já disseste também mais uma vez com os professores que sentias que eram muito maltratados e mal compreendidos pela sociedade em geral. Isto deve-se também à comunicação social de alguma forma? Sim, quanto à tua última... Eu sei que isto é uma pergunta muito difícil e muito plaga. É uma grande pergunta. Eu não sei se estou especialmente habilitado para responder a essa pergunta e, portanto, tudo o que eu vou dizer... Parte do ponto de vista de um consumidor de notícias. Pronto, e são opiniões. E de um cidadão informado. De um cidadão, pronto. Ainda que residente no estrangeiro, é um cidadão. Mas, pronto, são opiniões. Isto que eu vou dizer não é... Vale o que vale. Mas a resposta à tua pergunta é sim. Sim. Mas há uma coisa... Sim. Ou seja, há razões pelas quais isso acontece e uma das quais a culpa não é tanto dos jornais, mas sim de quem os consome. Porque se... O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas... Os jornais escrevem as notícias que as pessoas querem ler. Ok? E as pessoas o que querem ler é... Essa crele entre as escolas públicas e as escolas privadas é a comida das cantinas é a cidadania e... Já não me lembro de um nome de Desenvolvimento. Cidadania e Desenvolvimento. E isso é o que as pessoas querem ouvir porque isso é o Fé de Iver como tu disseste bem. Isso aí é o que causa... Agora fala-se muito no Facebook, não é? Que eles têm um algoritmo que é mesmo para causar que as pessoas fiquem... Maior de polarização. Exatamente. Polarização e crispação entre a sociedade. E no fundo esses temas o que nos dão é isso. Eu acho que neste momento há mais pessoas em Portugal que sabem que existe uma cadeira de cidadania e desenvolvimento do que pessoas que sabem que nós somos o país menos instruído da Europa. É estranho, não é? Eu tenho três exemplos que, bem, que por um lado demonstram bem a significância do trabalho que eu tenho feito em Portugal e por outro que mostram também isto que eu estou a dizer. E aliás, o Luís Conrari escreveu sobre isso no Expresso de uma maneira muito inteligente. Que foi... Nós... Eu quando digo nós estou a dizer eu e os meus antigos colegas da Universidade de Nova Lisboa eu vou dizer o nome deles porque eles são brilhantes que é o Pedro Freitas a Mariana Esteves o Bruno da Pessoa Carvalho a Susana Peralta e a Ana Bacom Reis com quem eu tenho trabalhado bastante agora tudo nesta altura de Covid e temos que... Dos dois artigos que vocês publicaram e do plano que apresentaram no... Exatamente. Só para quem está a ouvir nós fizemos um relatório que assim teve alguma cultura maternética sobre a pobreza infantil durante o fecho de escolas de Covid e depois fizemos escrevemos um plano que explicava como e quanto dinheiro é que deve investir para recuperar as aprendizagens perdidas por causa do fecho de escolas que quase não teve cobertura mediática ok e isso demonstra bem o que é que o público quer o público não quer bem saber disso o público quer saber de facto que andam a endotrinar as suas crianças seja lá o que isso for ou que a comida da cantina não é boa meus senhores o caso da cantina para mim é o meu preferido porque as pessoas não têm noção que Portugal que é um país que é dos mais pobres da Europa na verdade é dos países da Europa que tem melhores refeições nas cantinas as pessoas não sabem isso não sabem isso pronto há um estudo feito aqui no UCL em que eles comparam as refeições nas cantinas inglesas com as dos países nórdicos portanto tudo países ricos e depois por graça eles decidiram trazer um país do sul da Europa que tiveram Portugal aleatoriamente e o estudo começa assim só para ver o estudo começa assim se nós não tivéssemos incluído as cantinas portuguesas neste estudo nunca teríamos percebido o quão mau o sistema de cantinas inglesas por pura comparação e eu lembro-me que ao ler aquilo por um lado fiquei contente e olha boa ainda bem que as nossas crianças comem bem e ainda bem mesmo mas por um lado pensei que a Inglaterra é um país bastante rico e nós que não somos assim tão ricos como é que podemos dar-nos ao luxo de afford this ou seja de ter a possibilidade para ter isto é uma pergunta cuja resposta eu não sei mas as pessoas estão muito interessadas nessa pequena nessa pequena noticiazinha que não tem muita relevância e de certa forma os políticos também usam isso a seu favor o exemplo paradigmático foi em janeiro de 2021 quando se fechou as escolas a seguir ao Natal fatídico em que morreu muita gente em Portugal o que é que o senhor ministro de educação decidiu fazer ele basicamente ele teve que fechar as escolas eu acho que para ser honesto eu acho que o governo nem sequer queria muito fechar as escolas mas teve que fechar as escolas porque a pressão pública era completamente desportável obviamente e portanto teve que o fazer e aí o ministro de educação veio-se perante um problema é que ele tinha prometido uma união de computadores para as crianças que têm estado de casa e não deu computadores a ninguém ou deu muito poucos e o que é que ele fez? ele introduziu o Fediver na notícia ele obrigou as escolas privadas a não darem a aula online e aí a discussão deixou de ser e aliás nunca foi não há computador é ah isto é ideologia e aí é um bocado como a qualidade de quem? Caso em que não há pão todos os braços ninguém tem razão já ninguém está a discutir o problema estão a discutir aquele clash pronto eu acho que os mídias têm feito isso bastante bem ok e tu has de reparar que todos esses temas que a gente fala são temas polarizadores no sentido de põem um determinado tipo de pessoa contra outra uma facção da população contra outra normalmente um conservador contra um liberal ou uma pessoa mais de esquerda contra uma direita o problema com o tipo de problemas sérios é que não há maneira de discordar deles e portanto isso não vem de jornais como eu não crio polarização eu não estou a dar eu não estou a conseguir vender jornais como isso quando eu faço uma notícia a dizer olha atenção que as crianças portuguesas desaprenderam na escola e isso vai-nos custar praticamente um ano de PIB é disso que estamos a falar fechar as escolas custou a Portugal aproximadamente vai custar ao longo do século vai custar ao longo do século um ano de PIB quer dizer e só esta semana as notícias esta não por causa do orçamento de Estado mas no outro anterior era o preço da gasolina o preço da gasolina então e o ano de PIB que a gente perdeu por ter fechado a escola uma das pessoas é que falaram disso quase ninguém não é mesmo quase ninguém como como alguém que que está muito interessado nos estados dos mídias em Portugal e não só eu dir-te que sim é verdade que estamos a seguir uma lógica de polarização faz-me muita confusão embora eu saiba que até certo ponto é isso que acontece de a notícia que sai é a notícia que o público quer para mim isso contraria aquilo que os mídias deviam ser mas também se fazermos da advogada do diabo também consigo perceber um bocadinho o porquê disto que é os mídias tradicionais ficaram presos à lógica de redes sociais em que é importante termos cliques em que precisamos de chamar a atenção e manter isto e ao mesmo tempo manter aquilo que eu acho que deve ser o dever da profissão o dever do jornalismo torna-se um bocadinho complicado e tem tudo a ver com aquilo que tu estavas a dizer dos algoritmos e dos novos médias que a certa altura estão as redes sociais estão a deseducar mais do que nos educam e que estão a dar a dar mais relevância a estes temas polarizadores e no fundo a impossibilitar um bocadinho um debate mais aprofundado de tudo portanto é verdade mas sim sim continuo se quiser dizer alguma coisa em relação a isto porque eu sei que há muita coisa a dizer em relação a isto quero dizer o seguinte quero dizer que tens toda a razão porque a grande coisa é que agora eu sinto enfim estou a dizer isto só na contrasticação mas que agora é aplicável a outros contextos que talvez problemas que sejam problemas de facto nós não discutimos porque não há maneira de os polarizar porque eles estão ali não há nada não há ideologia por trás daquilo nós simplesmente não chegamos a eles e isso viu-se muito agora durante estes estes tempos eu acho que houve notícias que nos passaram completamente ao lado e que são absolutamente dramáticas mas também e dando-te razão de facto a culpa é um bocadinho também do consumidor ou seja o consumidor quando aceita impunemente por exemplo que políticos lhes mentem mentam pronto não tem ninguém a culpar-se que não é o próprio eu escrevi no público sobre isto e vou voltar a dizer isso sobre o plano de recuperação da aprendizagem os malfadados 900 milhões muito feita estás mesmo bem afirmada sim ou seja em Portugal se fez-se um plano de recuperação da aprendizagem que é basicamente um powerpoint muito pouco profundo e muito pouco explicado e a notícia foi o governo anuncia 900 milhões para recuperar a aprendizagem isto soa bem assim há soa soa eu continuo a achar que é pouco repara mesmo 900 milhões ou seja quando o governo diz assim 900 milhões para recuperar as aprendizagens o que é que devia acontecer nos mídias devia haver gente que ia ver e dizia isto é muito é pouco como a compara com os outros países é mais é menos e se uma pessoa reparar no dia em que se fez esse mesmo anúncio aqui em Inglaterra quando o Estado dizem na Holanda as notícias eram essas era o governo anuncia cá foram 17 bilhões não desculpa 1.7 bilhões o governo anuncia x e as pessoas vão comentar e dizer ah isto é pouco é muito como a compara com os outros países de vez em mais de vez em menos em Portugal a gente diz bom ok 900 milhões boa ninguém sabe ser muito ninguém sabe ser pouco e a verdade é quando a gente vai ver o detalhe desses 900 milhões e agora estou a dizer de cor 670 pronto 670 milhões eram para obras nas escolas infraestruturas infraestruturas e computadores e coisas e o público a malta lê isto o consumidor o público o leitor lê isto a sociedade civil a sociedade civil e não há eu quando digo não há claro que há sempre alguém e se tu reparares agora durante estes tempos o Luís Conreria a Suzana Peralta a Daniel Oliveira o Osses de Nome de Cristo têm falado muito sobre isto cada um nos seus jornais mas não é um tema não há uma mobilização da sociedade civil para se indignar com este tipo de coisas exatamente e pode haver alguém que me esteja a ouvir e perguntar assim oh Miguel mas qual é o problema de haver 670 milhões para as escolas o problema de haver 670 milhões para infraestruturas e computadores é que infraestruturas e computadores não ajudam os alunos a reaprender aquilo que eles aprenderam no curto prazo o que nós estamos a falar é como se fossem as escolas os alunos de facto regrediram nos conhecimentos ok esse é o problema e portanto o que há preciso fazer é investir dinheiro para quê? para contratar mais professores para pagar horas extras a professores e a explicadores e fazer escolas de verão e fazer tudo sim o plano de recuperação que vocês apresentaram estava dividido em três pontos e um deles era as tutorias o outro as escolas de verão e o outro basicamente perceber quão grave é este problema não é? exatamente exatamente e é isso mesmo e portanto era preciso é preciso explicar que investir a dinheiro todo em Betão e em escolas não ajuda e portanto aquilo que se está a dizer quando se diz que se investiu 900 milhões em que 670 são para escolas é uma mentira e é uma mentira e eu sei que enfim que esta entrevista vai ser pública mas portanto eu estou a medir bem as palavras é uma mentira descarada e isso é um problema e é uma mentira em relação àqueles que são as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade que são as crianças e nós enquanto adultos devíamos olhar para este tipo de informação e dizer assim espera lá isto é uma mentira e isto vai impactar esta mentira tem ou vai causar um impacto negativo naquilo que é uma porção da sociedade que não tem voz que não vota que está desprotegida que está desprotegida e na verdade que foram os mais afetados pela pandemia porque nós o que fizemos ao longo da pandemia foi dizer aos jovens que enfim claro que isto pode mudar com as variantes etc mas até agora esteve comprovado ou pelo menos até a altura esteve comprovado que as crianças não eram um grande foco contra a ajuda da pandemia e nós obrigámos a parar em suas vidas para proteger os mais velhos o que não está errado como conceito apesar de eu continuar a achar que devem ser sempre os mais velhos que se sacrificam pelos mais novos mas pronto já é uma questão de opinião o grande problema é que nós fizemos isto e continuamos a fazer desconsiderando totalmente que por exemplo uma criança que agora esteja no terceiro ano e vou dizer isto devagar uma criança que esteja agora no terceiro ano nunca teve um ano de escola normal na sua vida ok e nós não podemos deixar de apoiar estas crianças nós não podemos tentar proteger ao máximo aquilo que são uma das franjas mais frágeis da nossa sociedade que são as crianças e nós e agora vou voltar ao tema dos jornais de novo que é nós não ligamos às crianças também porque os opinion makers as pessoas que vão aos estados jornais são pessoas de classe média alta no sentido dos seus rendimentos não do sentido do extrato social em que nasceram e portanto as filhas e os filhos dessas pessoas dos comentários de televisão dos jornalistas etc são pessoas que são de rendimentos altos e que não vivem a vida que estas crianças sobretudo as mais pobres dizem e essas crianças e sobretudo as mais pobres não têm a voz ok e quem escreve as notícias quem vai à televisão comentar dá o prisma da sua casa onde as crianças têm todo o computador normalmente vivem nas grandes cidades os pais têm rendimentos altos e portanto têm gente têm creches têm pessoas empregadas domésticas as pessoas tomam contas deles e não percebem que há um outro país onde há crianças que não têm dinheiro para ter as refeições todos os dias há crianças que vivem em casas onde partilham um quarto com três e quatro irmãos e que esse número de crianças é muito substancial e portanto os mídias de certa forma estão enviesados em relação a esse esse prisma nós na mídia não temos pessoas pobres portanto julgas que isto podia ser um problema resolvido com mais representatividade ou seja se colocássemos se os mídias fossem mais representativos seja seja nos temas que abordam seja nas pessoas que colocam à frente uma câmara para comentar um assunto seria então possível esta maior mobilização da sociedade civil para querer resolver estes problemas? Sem dúvida e eu dou um exemplo giro cá em Inglaterra uma antiga colega vou te chamar colega mas é uma antiga chefe minha que é a Dame Rachel Sousa que hoje em dia é a comissária chama-se mesmo comissária para as crianças ela fez um grande survey falou com 500 mil crianças em Inglaterra a perguntar o que é que elas estavam a sentir e isso é um esquema interessante tentarmos medir as crianças o que é que o que é que elas estão a sentir o que é que elas têm a falta o que é que elas acham mas respondendo à tua pergunta sim vão buscar pessoas fora de Lisboa e do Porto essas duas grandes bolhas quer dizer mesmo pessoas de desilhas do Algarve onde é que elas estão na televisão não é? há sempre aquele João Miguel Tavares que já não sei naquela época de Alentexa não sei de onde mas orgulha-se muito disso mas ele vive numa bolha não é? hoje em dia pronto não estou a dizer isto como se fosse culpa dele sim sim mas eu percebo e por acaso esse injusto porque ele até falou destas questões ele fala bastante disto e fala bastante disto é verdade portanto eu usei o exemplo dele porque de repente lá está eu usei o exemplo dele porque é difícil lembrar-me de exemplos de pessoas que sejam fora de Lisboa do Porto a comentar nas televisões ou seja eu não estava a usar o exemplo dele para dizer mal dele pelo contrário portanto se ele algum dia ouvir isto faço aqui a penitência em relação à frase que disse anteriormente mas porque ele de facto tem falado bastante sobre as crianças e bem e bem e faz falta isso há outras teorias há teorias das crianças de um votar por exemplo eu não sou eu não sou super contra isso então eu agora eu agora pergunto passamos então para o pilar da democracia falámos de educação falámos de mídia falámos agora um bocadinho de democracia nós temos literacia política e nas nossas escolas suficientes para colocarmos as crianças a pensar porque eu acho que não eu acho que nem as pessoas de 18 anos que saem do sistema de ensino português sabem exatamente como é que todas as instituições democráticas funcionam eu ainda estou a aprender em algumas coisas Oh Mariana eu tirei direito na clássica e depois até fiz aquela parte do curriculado mestrado em direito público e eu mesmo não sei imensas coisas e a faculdade de direito passou um papelinho a dizer que este senhor é especialista em direito administrativo e pronto e eu próprio há coisas que não percebo e isso pergunto-me se é um problema em relação ao sistema de ensino se é um problema da sociedade em geral no sentido das coisas são demasiado complicadas para que as pessoas tenham tempo para aprender e até para que se para que se interessem pelas coisas se calhar isso explica um bocadinho a grande abstenção que há e tudo mais se é bem ensinado na escola não, não é? Claro que não mas eu digo isto porque sempre que vemos sempre que se fala dos níveis de abstenção que é sempre que há eleições é sempre tido como uma coisa muito má e é e chuta-se um bocado para a escola da mesma forma que quando temos debates sobre a desinformação e fake news chuta-se um bocado para a escola na literacia asiática que eu acho que é uma solução senão também não trabalhava nessa área mas chuta-se um bocado para as escolas sim mas depois ao mesmo tempo também se bate nas escolas para ver cidadania e mas hoje eu não me lembro mesmo do nome cidadania e desenvolvimento sim cidadania e desenvolvimento pronto quer dizer e se calhar isso pega com o que estava a dizer a bocadinho do caso do pai quer dizer esse tema em específico é um tema constitucional igualdade igualdade dos direitos e de pessoas que sejam identificadas como LGBTQ+, ou qualquer outra coisa ou seja não é só em relação a esse grupo de pessoas a constituição tem um conjunto de direitos fundamentais que no fundo são trunfos das minorias contra as maiorias é para isso que ela serve é para proteger porque a maioria por definição está protegida mas sim podia-se ou se calhar se devia-se ensinar na escola mas eu na verdade vejo a escola um bocadinho de uma forma mais profunda até que isso ou seja eu vejo que a escola é o sítio onde se calhar mais do que te ensinarem especificamente o que é que são os impostos o que é que o que é que é o parlamento o que é que são os direitos fundamentais o que é que são as regiões administrativas e a ordem metropolitana te preocupasse se calhar a escola é o sítio onde devem dar as ferramentas para que tu consigas perceber isso de forma mais ou menos natural se calhar a escola é o sítio onde devem dar a curiosidade de tu ires buscar essa informação de forma mais ou menos natural não é? mas enfim isto é um bocadinho idílico sim mas a verdade é que se as pessoas tivessem enfim se nós conseguíssemos dar às crianças uma educação de qualidade elas teriam uma apetência natural para procurar mais isso basicamente há um velho adagio no meio da educação que é tentar não dizer isto mal mas é quanto mais cheio eu mais consigo quanto mais conhecimento tenho ou seja de coisas hard knowledge eu tenho mais mais eu consigo perceber e quanto menos hard knowledge eu tenho menos eu consigo perceber da realidade da minha volta é fácil sentido mas o grande problema é que nós de facto se calhar estamos a sair da escola sem as ferramentas necessárias para ter a curiosidade e e até a abertura de espírito para criticamente refletir sobre essas coisas pronto sendo que isso não estamos a conseguir fazer tudo se calhar a segunda melhor opção é ver uma disciplina como essa que existe onde se explica essas coisas às crianças enfim pois há aquele problema que é se tentarmos enfiar isso na cabeça das crianças à bruta e elas não tiverem qualquer interesse em perceber aquilo também não serve nada e portanto eu estou aqui não estou à grande solução para o problema porque é um problema complicado não é? é um problema complicado e não há respostas simples para problemas complexos se calhar um bom professor que tivesse sido incentivado a esforçar-se muito que tivesse incentivos a ter uma carreira longa e proveitosa na educação um professor que estivesse motivado conseguiria facilmente falar destes assuntos sem meter à força na cabeça das minhas por exemplo sim estou a pegar muito perto não não tens razão eu vou te dar um exemplo que é meu e portanto volta a mim mas eu sei que é muito eu sinto que há muita gente que vai concordar comigo é quando a universidade eu só percebi isto mais tarde se calhar porque deixei mesmo a área do direito todo mas eu quando na universidade percebi que as minhas cadeiras preferidas na verdade tinham sido as minhas cadeiras preferidas porque tinham sido as cadeiras que eu tinha tido os melhores professores ok e eu percebi isso e eu acho que há muita gente por esse monte fora por esse país fora que também concorda vagamente com isso ou se fizer ou se calhar nunca pensou no assunto mas se fizer a introspeção pensa ah espera lá eu se calhar gosto mesmo de matemática porque tive mesmo um grande professor de matemática enfim isto é uma opinião portanto não tenho nada estatístico que suporta esta opinião que eu estou a dar mas é uma opinião e portanto sim se calhar uma população mais informada teria outro tipo de participação política eu sei que há estudos sobre o assunto mas eu não os conheço em detalhe a única coisa que eu sei também é que em média a escolaridade das pessoas pode ditar ou não enfim de certa forma a maneira como elas votam ok isso é muito interessante perceber por exemplo nos Estados Unidos e em Inglaterra agora quando foi a eleição do Trump e do Brexit e nós conseguimos perceber é muito interessante mas conseguimos perceber que nos Estados e nas regiões respectivamente nos Estados Unidos e na Inglaterra onde há mais pessoas com níveis de ensino mais altos de andar na universidade ou fazer o mestrado esses sítios tendem a votar contra Trump e contra o Brexit ou seja mais à esquerda o que é uma coisa interessante e há um livro salvo erro do Ticatico que explica isso bem que aliás tem um capítulo de um grande amigo meu e de um vizinho meu que é o Jonathan Bergman aqui em Londres e que é professor no King's College e isso é interessante perceber também que se calhar o nível de ensino pode influenciar a maneira como a gente vota eu acho isso tremendamente interessante eu também não sei bem o que conclusões tirar disso eu preocupo-me sempre um bocadinho porque eu quando começamos a falar de influenciar o sentido de voto a minha cabeça vai e quando falamos do caso do Trump e do Brexit eu vou imediatamente para os gigantes digitais Facebook, Google etc e a forma como isso também consegue furar às vezes e jogar com questões que não são nada lógicas na nossa cabeça lá está era esse mesmo ponto que eu queria chegar e que tu resumiste brilhantemente que é será ou seja mas se tu fazer isto estamos a a trocar a bola ou seja mas será que eu estar a ter acesso a um nível a ter tido mais educação me permite estar menos subjetivo a ser vítima desse tipo de polarização nos mídia e e desinformação intuitivamente eu digo que sim não é eu acho que é muito difícil eu acho que provoca eu acho que tu tens razão mas acho que não chega pois mas ou seja e será que é isso que explica então o facto das pessoas nestes dois casos que eu te dei não é assim de todo lado obviamente mas nestes dois casos que eu te dei que as pessoas que têm níveis de ensino mais elevados votem mais neste caso à esquerda ou seja mais serem menos e mais labor nestes dois países que eu referi é uma ideia interessante não sei se está certa tem que ler o livro todo o que o Piquetti escreveu sobre o assunto e o Jonathan Bergen que é muito interessante mas eu não tenho bem a certeza de dizer que alguém tenha mas sim perfeito essa discussão acho que é um é uma maneira interessante muito interessante para olhar para o assunto e se calhar que nos dá algumas luzes eu diria bem eu acho que conseguimos estar aqui durante horas a falar horas a falar sobre isto mas é sem certezas e com recomendações literárias que se calhar fechamos esta conversa porque porque se tu me deres corda e se eu te der corda isto continua a noite dentro portanto Miguel vou-te agradecer muitíssimo teres tirado este tempo para falar comigo se tiveres alguma declaração final que queres fazer diz agora a única declaração que eu queria mesmo fazer é se por favor quiserem mesmo fazer alguma coisa ou se por favor tiverem com vontade de pegar em cartazes ou fazer barulho ou se indignarem com alguma coisa que não seja com a pequena espuma dos dias e com o preço da gasolina ou com aquelas coisas que não interessa ou com escolas privadas mas que seja com as crianças e sobretudo com as coisas mais desfavorecidas sempre porque essas são aquelas que nós enquanto adultos e nós enquanto crescidos temos mesmo o dever moral de proteger e de ajudar a ter uma vida melhor e portanto se houver alguma coisa afinal que eu possa dizer que seja isto e que espero que enfim que nós enquanto sociedade enquanto coletivo nos possamos ter isso presente mais vezes que talvez o adulto em nós às vezes esqueça daquilo e da importância que foi ter sido criança um dia Ok Muito obrigada Miguel Obrigado Mariana Muito obrigado por tudo Tchau 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 Tchau